Vai acontecer uma revolução do que a gente conhece de transmissão de televisão. A gente vai desligar a televisão analógica. E a ideia aqui é munir vocês com informação e alinhar, porque nós trabalhamos do lado de cá, vocês trabalham do lado de lá, para a gente alinhar as respostas para manter todo mundo informado e a população, que é o principal, manter o lado. O conteúdo foi bem esclarecedor, tirou várias dúvidas, não só minha, mas de vários vendedores aqui também. Eu aprendi muito como que há TV digital, ter as dúvidas dos clientes, como a gente tem mais conhecimento nessa área digital. A respeito do conversor digital, a respeito até mesmo dos cabos também. Na hora de vender, tirar uma dúvida se a TV era de tubo, ou se a TV é uma plasma, dessas mais fininhas. Vendedores são um dos nossos principais parceiros. São eles que tiram as dúvidas da população. O primeiro contato da população com o equipamento é com o vendedor. Então, treiná-los é uma grande ferramenta na nossa missão de informar a população. O primeiro contato da população com o equipamento é com o equipamento é com o equipamento é com o equipamento. Eu tinha uma noção, né? Agora eu já estou mais esclarecido. Estou bem mais segura, bem mais. Foi muito bom, muito bom mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.